Crimes bárbaros que deixaram a todos e até a polícia perplexos pela crueldade e forma como foi praticado. O alvo dos criminosos, motoristas por aplicativo. Três homens morreram nas mãos dos suspeitos que atraíam as vítimas por meio de corridas em Varzé Grande. Um desfecho, infelizmente, extremamente triste, muito impactante, que nos choca a todos, ainda mais do modo como os crimes foram cometidos. Um dos suspeitos foi identificado como Lucas Ferreira da Silva, de 20 anos. Os outros dois, um adolescente de 15 e outro de 17 anos. O trio já tinham antecedentes criminais. Os suspeitos foram classificados pelos investigadores como serial killers. Segundo a polícia, eles disseram em depoimento que não tinham a intenção de parar com os crimes. Eles deixaram claro que não iriam parar e que o objetivo deles, além de ficar com o veículo, era matar a vítima do rumo. Independente dela reagir ou não, independente dela pedir pela sua vida ou não, ela iria morrer de qualquer forma. As execuções dos três motoristas foi praticada em sequência. A primeira vítima foi morta na quinta-feira, a segunda no sábado e a última no domingo. O trio revelou à DHPP que tinha a intenção de matar mais uma pessoa na segunda-feira. Como ele praticou o primeiro e deu certo, no outro pulou um dia, foi na quinta-feira, aí no sábado praticou mais um e deu certo, no domingo já veio na sequência do sábado. Então, automaticamente, na segunda-feira eles iriam praticar mais um. Inclusive, eles colocaram isso em termos de declaração. Depois de matar o último motorista, o trio foi flagrado andando pelas ruas da cidade como se nada tivesse acontecido. Segundo a polícia, eles sentiam o prazer de matar. A DHPP também identificou uma quarta vítima dos suspeitos, a primeira a ter sido sequestrada. Essa, segundo a polícia, escapou com vida porque os criminosos sentiram compaixão por ela ter se mostrado religiosa. Ela foi sequestrada, porém, devido ao fato de falar bastante de Deus, ter mostrado a foto dos seus filhos, nesse primeiro momento, o menor de 15 anos, ele apelou pela vida dessa pessoa e eles não mataram. Porém, a partir do momento que eles fizeram a primeira execução, daí em diante eles não pararam mais. As vítimas dos assassinos em série foram identificadas como Márcio Rogério Carneiro, de 34 anos, e Eliseu Rosa Coelho, de 58 anos. O corpo dos dois foi encontrado na noite de segunda-feira, em uma região de mata de difícil acesso em Varziagrande. Já o corpo de Nilson Nogueira, de 42 anos, foi localizado na manhã de terça-feira, também em uma região de mata, na cidade industrial. O pai de Nilson participava ao vivo do SBT Comunidade, quando soube que tinham encontrado o corpo do filho. Ele ainda estava incrédulo na notícia que havia acabado de receber. Infelizmente, não é o desfecho que todos nós esperávamos, todos torcíamos para encontrar as vítimas vivas. Mas estamos com a sensação de dever cumprido, de pelo menos livrar a sociedade desses três indivíduos, colocá-los à disposição da justiça. O governador Mauro Mendes falou sobre o caso e criticou a legislação penal no Brasil. Essa semana, mais uma vez, nós fomos aterrorizados com três crimes bárbaros aqui na nossa capital, em Mato Grosso. Três pais de famílias, motoristas de aplicativos, foram assassinados por dois adolescentes e um de maior. Quero, em primeiro momento, me solidarizar com as famílias e lamentar profundamente essas mortes, essas perdas, certamente irreparáveis. Quero também parabenizar a nossa Polícia Civil de Mato Grosso, que em menos de uma semana, investigaram, identificaram e prenderam esses três marginais. Dois de menores. A lei brasileira, e eu tenho falado e vou continuar dizendo, é frouxa. É uma lei que não está sendo capaz de colocar limite nos crimes e nos criminosos no nosso país. Esses dois menores, provavelmente, vão ficar, não é isso, secretário? No máximo, três anos na cadeia. Mataram dois pais de família e vão ficar, três pais de família e vão ficar, no máximo, três anos na cadeia. Meus amigos, se o Congresso Nacional, peço sempre a atenção dos nossos senadores e deputados para que altere a legislação e coloque ela à altura do tamanho dos desafios que estão sendo apresentados para todos nós. O cara matar três cidadãos, pais de família, honestos, que estavam trabalhando em motorista de aplicativo, vai passar, no máximo, três anos na cadeia e vai ser solto? Não é sério um país desse, uma legislação dessa. Fica aqui a minha indignação, mais uma vez, e a minha solidariedade, tá? A família de todos esses cidadãos e também parabenizar os nossos policiais que estão cumprindo a sua parte. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, também repercutiu o caso. Vamos ouvir. Olá, pessoal. Quero me solidarizar, enviar minhas condolências, nossos sentimentos, a família desses três motoristas, três pais de famílias que foram brutalmente assassinados. Marquei uma reunião com o secretário de Segurança Pública, junto com o sindicato, para que nós possamos discutir com o secretário ações que possam coibir crime dessa natureza. E a polícia vai apresentar soluções para que não ocorra mais crime dessa natureza, pessoal. É muito triste ver isso acontecendo aqui na nossa capital.